Olá amigos, tudo bem? Tô aqui descendo a serra de dois irmãos Acabei de passar da entrada aqui da cidade, né? Eu queria falar pra vocês sobre o congelamento da válvula, olha só pisei na embreagem aqui, vamos ver Ó, ela tava congelada e já descongelou Isso que é bacana Agora há pouco eu fiz esse teste e a Kombi apagou Então eu descobri uma maneira de evitar que ela se mantenha congelada Tá? Ela ainda continua congelando mas tem um um fato interessante, né? Que conversando com o pessoal aí fez comentários nos vídeos, eu não lembro agora qual foi o colega que fez o comentário que abriu a ideia aí de nós colocar uma ventilação pra circular o ar quente do próprio motor em cima da da válvula ali do gás, né? Do Ah, e agora? Do redutor Do redutor de pressão Tá bom? Então o que que acontece? Tô olhando aqui o painel ó Se eu piso na embreagem e ela tivesse congelada ela perderia a lenta e apagaria, acenderia a luz do óleo e a luz da bateria Aquela luz vermelha que vocês enxergam é do farol automático, né? Quem nunca não viu isso aí ainda pode estar colocando eu vou deixar aqui na descrição pra vocês sempre olha na descrição que sempre tem alguma coisinha legal olha aí mas é um égua mesmo sempre tem, né? Então na descrição como que é o farol automático que eu fiz pra convic tem de um amigo meu pai do amigo Moisés um voltímetro olha que legal vamos ver se dá pra ver ali ali dá a voltagem, né? que eu tenho aqui na frente da conta não é não é a voltagem que sai lá do carregador, tá? porque ele vem pela fiação chega aqui dividido com o farol com isso com aquilo, né? enfim com a ignição tem todo o gasto energético aqui e depois disso o que sobra é a voltagem que ele vai me formar aqui tá bom? mas é isso, gente eu vou fazer esse vídeo em duas partes que eu quero filmar ainda lá atrás mostrando pra vocês a gambiarra, né? porque não tá pronto ainda o projeto foi realmente uma gambiarra tá? eu prendi com vidro isolante e tal pra fazer vários testes ali como fazer pra evitar que ela congele então eu tô viajando com ela ela ainda congela, tá? lembrando isso porém basta andar um pouquinho com ela sem forçar o motor sem desafundo no acelerador que ela aqui no Rio Grande do Sul 3 graus 3 graus agora tu imagina tava frio mesmo então um abraço gente tudo de bom tchau 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 tchau